Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Final Fantasy 3 então no ultimo episódio conseguimos a roda do tempo com o rei de Argus o Cid fez um airship do nosso navio e aí a gente conseguiu sair do continente flutuante e vimos que o mundo inteiro foi tomado pelas trevas encontramos a Arya que estava lutando contra as trevas e caiu doente curamos ela e ela nos acompanhou até o templo onde estava o fragmento de água que vai permitir a gente liberar o cristal da água agora estamos ai no... acho que é a caverna da maré que ela falou e vamos seguir ai para poder... para poder... como é que fala? é... liberar o... o... como é que fala? liberar o cristal da água ai a gente ganha mais classes ai eu espero que nada aconteça com a Arya, igual aconteceu com o Desk eles acompanhou lá e ai o... acho que deve liberar aqui ó eles não acompanhou e no final ele sacrificou para... para a torre de ir para o saco esse é o portal selado esse é o portal selado ele foi criado para manter estranhos longe do cristal da água somente as sacerdotisas do templo podem passar você ajoelha e começa a rezar podemos passar agora podemos passar agora e... é bom mesmo correr com esse vestidão qual é o problema do ataque terreno? Ele pode criar ataque de água que não vai afetar esses inimigos, já que ele aproveita o terreno onde a gente está Mas se eu der sorte ele pode usar o vento, mas com qualquer coisa eu falo para a Hifia, manda o Tandara neles Olha ele né, mas ele não tem... Vai a fogo também Eu estou cobrindo... Meu filho, mas curar não adianta, eu preciso que ataque É, mas eu estou com um pouco de vida abaixo, mas acho que é porque eu devo ter aumentado de nível Fogo Ei, Slash do vento! Só que pega essa unha que eu não ajudo Vai Hifia! Chama os Thundercats! Tandara! Quer dizer, Tandara Por isso que é bom ter sempre um mago negro As magias podem afetar as defesas de quase todo inimigo Isso que é bom, no jogo antigo você era só selecionar para trás e aí... Ele selecionava todos os inimigos para atacar Aí por exemplo, o Final Fantasy 6... Não não, o 7... Eu tinha que ter a matéria Aura Para poder... Equipada com a matéria que você ia usar para atacar Para poder fazer a magia acertar todo mundo Os inimigos já estão começando a dar 400 de experiência Eu usei aquele... Eu usei aquele... O Dragão Marinho para poder... Ah, deixa eu falar com ela, não falei com ela ainda Eu usei o Dragão Marinho para poder aumentar até o nível 20 Ele dava 2.400 de... Ele dava 2.400 de... Eu posso ver por que os cristais escolheram vocês Eu posso sentir a luz dentro de vocês Forte e ainda gentil Ah, que isso... Que isso... Por favor, só não morra nesse final dessa jornada Em, você pode ver... Ahn Mas eu dei 1 emm, você não vai deixar de funcionar Se gonna dar mais até o seu final é o final Terceira Um, ele é muito bom Um, ele é muito bom Um, ele dá muito bom Um, ele vai andar Um, ele vai ficar um Um, ele vai ficar um Ah, sei lá, eu tô pensando sobre o estudioso que o Wings virou Porque o estudioso, a única coisa que ele tem diferente é que ele pode usar o... Como é que fala? É, nesse ponto de vista, eu poderia transformar o Lunete de novo num mago vermelho E transformar o Wings num geomancer Porque o... Como é que fala? O estudioso pode usar algumas magias e a única habilidade dele é... O que eu falo, a única habilidade dele é ver o status do inimigo, mas nunca funciona pra chefão, né? E como mago vermelho eu posso usar as espadas que eu tô ganhando E posso usar as magias de ataque mais avançadas que eu tenho Posso até aprender as mesmas magias que a Refia tá usando Ah, eu acho que eu vou... É porque como a gente já vai conseguir um cristal da água, a gente vai ganhar novas classes Eu acho que precisamos, sei que classe que é O mago vermelho, a gente já tá bem avançado aí Ele como... Cadê... Cadê... Cadê o estudioso? Ah não, o estudioso tá lá em cima Tá no nível 5 Ah, eu vou transformar ele em geomancer O geomancer Todos tem essa roupinha feia Eu queria saber o que é aquele abaixamento ali que aparece quando eles... Aí a gente tem que vir... Aí eu vou poder usar as espadas que eu ganhei Espada real 50 Cadê a espada de serpente? A espada mais forte que eu tinha era a espada do fogo, da salamandra Mas eu tinha ganhado uma outra espada Ela tem ataque 30, a espada do rei tem ataque 50 Espada da serpente, ataque 25 5, 15, 15, 10... Estranho, eu tinha ganhado uma outra espada, eu acho Talvez seja uma espada que essas classes não possam usar É... É, o monte de gelo... Eu só não posso usar as coisas que o cavaleiro, que só o cavaleiro pode usar Mas ainda assim, eu posso usar essa aqui, ó Mas ainda assim, eu posso usar essa aqui, ó Eu dou pra ele o sino diamante Infelizmente eu só tinha um sino E aí eu posso aprender as magias, porque como eu comprei magia de... Mais avançada Mais avançada Vamos ver, eu acho que é trovão Se eu puder usar... Opa, eu posso usar o break também Shade é bom Aí por exemplo, a técnica do... Só que eu não sei se nível 4... Não, não tem mais espaço Seria só se eu removesse o cura Seria só se eu removesse o cura Esse libra, ele serve igual estudar do... Ele serve igual estudar do... Ele serve igual estudar do... Do lado estudioso A única coisa que serviu estudioso Inflige confusão Silêncio Agora o que que é sacana dos jogos antigos As vezes, alguns inimigos A gente só vai conseguir derrotar Não sei se vai... Espero que não tenha um desse aqui Se a gente usar tipo A magia de confusão nele Pra ele poder... As vezes aí o bicho ataca ele mesmo Mostro o mapa detalhado Não sei se a gente pode usar É... Nível 1 Eu teria que tirar uma magia do nível 1 Ah, posso até tirar Porque eu tenho as magias mais avançadas Ah, como eu tenho o Fire Eu não vou usar ele Como eu não tenho o Blizzard Vamos ver se dá pra prender esse site agora Aí Teleporte Nível 3 Nível 3 Eu tenho o Kura Tandara E o... Paira Teleporte Ele é o uso... Ele é o último Porque... Assim que eu vencer o... A Dandia Ele não sai automaticamente Ele tem que botar a pé Acho que eu vou tirar o Kura Vender o teleport É... Libra Seria só pra mostrar o ponto fraco dos inimigos Só tem espaço pra mais um No nível 4 Não tem interesse em usar confusão nem silencio Eu vou colocar o Libra É... Beleza Se a gente quiser sair agora É só... Usar o teleporte É... E voltamos a ser estiloso de novo Ok... Ok... Quando a gente conseguir o cristal Vai saber que a... Que... Não fala? Que classe a gente vai ganhar Tô de volta ao jogo neném Tô de volta ao jogo neném Por exemplo... Ou é por exemplo... Com o Mago Vermelho Eu não posso usar por exemplo FireAiga Ou Blizzaga As... Seriam... De nível 3... Nível... As magias de nível 3 Nível 3 dizendo assim Que seria o ultimo nível do... Parece uma saída Eu não posso matar na porrada também? Eu não posso matar na porrada também? Nossa... Eu esqueço... Tá caindo... Hehehe... Vai... Sai daí cara... Aqui é a saída... Porra... Cara... Sacanagem... Vamos ver se não tem item... Cocatrice? Hum... Cura... Mas eu já tô curando... Pô... Cocatrice geralmente é uma ave... Não um camaleão... Tem que tomar cuidado... Porque geralmente o Cocatrice ele petrifica... Eu nunca entendo porque que a espada que geralmente é de fogo... Ela é meio... Ela faz um zigue-zague... Ou ela faz um zigue-zague... Ou ela faz um zigue-zague... Ou geralmente é uma espada que tem... Parece um cactos... Sai no vários bracinhos da espada... Da lâmina... Ah... Que legal... É... Hum 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 hum... Ah, eu realmente não tenho aqui nada, é só para a gente perder tempo Olha lá, eu acho que o cara está meio deprimido por causa da roupa de John Munster A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toma sim Eu não sei se dá para aprender ela aqui com o que Esse aqui é o FF3 Então ele é bem simples E o negócio de aprender as habilidades das outras classes Surgiu só depois do FF5 As classes surgiram assim para a gente trocar aqui no FF3 E elas retornam no FF5 Já que no FF4 volta ao estilo antigo onde cada personagem só tinha uma classe Acho que o César era o guerreiro e o cavaleiro A Hídia era a invocadora E agora eu estava vindo de lá para cá Acho que eu estava subindo A Hídia era a invocadora O Cain era o cavaleiro e o dragão Você não podia escolher a classe Você não podia escolher a classe Caramba Eu preciso apelar Pior que eu esqueci de olhar Eu esqueci de olhar O Cain fala As flechas Para ver se não tem flecha mais forte Tá com flecha de fogo Acho melhor da flecha de luz Aqui a flecha de luz seria a flecha relâmpago E aí ele pode atacar o... Ah não, acho que eu estava indo para lá Como aqui os inimigos devem ser mais de água Isso aqui deve melhorar o ataque dele Ah não, acho que eu estava indo para lá Como aqui os inimigos devem ser mais de água Isso aqui deve melhorar o ataque dele Toma paulada Toma paulada Quando eles dão um ataque crítico É como se eles ignorassem as armas que eles estão usando E desse porrada na mão mesmo E aí Blizzaga Opa Vou dar para refia Deve ser de nível 5 Eu acho Que vai ser bem útil aqui Porque a gente está na área de água Mas... Areeee Blizzaga É o último nível de magia do gelo Areeee Eu acho que é esse tipo de magia Eu acho que o vermelho já não pode usar Notí почему Areee To O que é que é o final fantasy 3, eu já não sei como é que funciona o caso da gente aumentar o nível das classes. Por exemplo, no final fantasy 5, servia para... como é que fala? Servia para a gente aprender as habilidades das classes. Ah, funcionou! Beleza! O que é que vocês aí já deram 500 experiências para inimigos comuns? Tô tentando usar o Blizzaga, mas os caras resolvem matar todo mundo antes dela conseguir. Pilar de gelo! Eu acho muito louco as magias de Geomanso. E aí, subiu de nível, subiu de nível, subiu de nível e subiu de nível também. Ah, se ela quiser aparecer para curar, porque uma coisa que é ruim no final fantasy é que quando a gente sobe de nível, a gente não pode... como é que fala? A vida não se cura. Então só aumenta os pontos, mas a gente fez o tanto que a gente já tá. Olha lá! Pilar de gelo!!! Super! Pilar de gelo! Que a gente já pode ficar anos! Que causa mais dano! Brisa e gelo Ué, ela já não tinha subido de nível? Ah não, acho que estava escrito aqui o Job e a classe dela que subiu de nível. Slash inventou! Estou cobrindo você! Eu espero que ela faça isso, um chefão! Geralmente alguma das classes mais daora a gente ganha com o terceiro cristal. Vamos ver! Seria Ninja, Samurai, Cavaleiro Dragão... A única coisa que é ruim do Cavaleiro Dragão é que o Ataque Jump dele só presta quando a gente faz uma luta de dois turnos. Eu pretendo acabar as lutas com um turno, não dá chance para o inimigo. E aí E aí E aí E aí Eu queria dar um close na espada do Rei para ver como é que ela é. Uma coisa interessante, acho que era no Final Fantasy 5 que tinha, não lembro. Não sei se aqui tem também. É que tem a habilidade da gente equipar as armas nas duas mãos. Só que tem aquele lance que alguns personagens podem ser canhotos ou destros. E aí Se isso acontecer Então, por exemplo O ataque às vezes ficava mais forte se a gente equipasse a arma na mão que ele utiliza. Por exemplo, se a gente colocasse, se ele fosse dessa, se a gente colocasse um escudo na mão direita e a espada na mão esquerda A espada tinha menos ataque. Mas se a gente colocar... Isso servia muito quando a gente equipava arco e flecha. Aeee O Cristal da Água O Cristal da Água O Cristal da Água, é tempo para você recuperar a sua luz? A Aria começa a usar segurando o fragmento na direção do Cristal. Mas como a gente sabe, não existe objetivo sem chefão. Olha, o Cristal está recuperando a sua luz. Talvez os oceanos fiquem mais claros agora. Agora é sua vez, você deve misturar a luz dentro de você com a água dentro do Cristal. Só então o Cristal recuperará a sua verdadeira luz e banirá a escuridão deste mundo. Então o templo vai fluir mais uma vez. Agora estranho né, porque aqui na ilha flutuante ficou protegido do resto do... Lá tinha dois cristais. Cuidado! Ah não, 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 não... Aria! Cara, a gente é mal olhado pra quem acompanha a gente. Ah, parece que a sorte está do seu lado hoje, Guerreiros da Luz. Eu sou o Kraken encarregado pelo Sr. Shand para roubar a luz do cristal de água. E você está prestes a morrer ou dançar axé. Ah, desgraçado, hoje não é o seu dia de sorte. Hum, em chefões eu acho que o Break talvez não cause tanto dano. Barragem, tu vai morrer desgraçado. Será que o Blizzaga faz efeito? Porque Blizzaga tecnicamente não é um ataque de água, é um ataque de gelo. Apesar de ser o mesmo elemento. Blizzaga, desgraçado! Blizzaga, desgraçado! Blizzaga, desgraçado! É, em chefão não tem muito efeito. Edmoinho, esse ataque realmente não é pra fazer efeito. Barragem! Toma uma flecha na cara, desgraçado! Blizzaga! 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 Blizzaga é uma medida de sorte! Pô, mas porque todo mundo acompanha a gente tem que bater as bota? Clá, subiu nível, mas vamos ver, né? Se eu não vou mudar a classe. Eu tenho mais Elixir aqui, dá um Elixir para ela. O cristal recuperou sua verdadeira luz Obrigada Eu, você deve levar isso O poder da água Não, Arya Arya ter abençoado você com o poder da água Arya, seja forte Você não pode nos deixar Não, é tarde demais para mim Você deve ir Prometa-me, prometo que vai banir a escuridão Restaurar a paz no mundo Dá uma ilixir para ela, desgraça Arya, Arya Que desgraça Um terremoto, temos que sair daqui Cuidado Não vai deixar eu mexer nas classes Ah, os continês retornaram ao mundo Bom, mas isso vale a pena, Arya Guerreiros da luz Você deve procurar Dawga Ele é o único que pode ajudar a derrotar Shand E banir o Axé do mundo Quer dizer, procure Dawga No continente Dawg Dawga é onde fica um velho que fica com um capuz laranja Pior que eu só sei disso porque no celular eu jogo um joguinho de Final Fantasy B E lá já apareceu várias vezes esse personagem E essa velha aí Uau, o que? Quando? Como? Esqueceu o porquê? Onde estou? Estamos em Amur, a cidade de Água Vovô nos encontrou no templo e nos trouxe aqui Tínhamos dormido por três dias seguidos E o mundo mudou nesse período Ninguém aqui se lembra de ter parado no templo É como se nunca tivesse acontecido Que bom que pararam Porque a cidade estava submersa Você ia acordar tudo afogado Só tem uma coisa que eu quero checar agora Então temos agora Opa! Cavaleiro Dragão Cavaleiro Negro Opa! Então tem evocação aqui nesse Só que é meio inútil Porque o evocador ele Não temos nenhuma evocação ainda Mas eu posso até substituir O problema é que se eu substituir O cavaleiro vermelho pelo evocador O evocador ele pode usar algumas magias negras Mas não pode usar magias brancas Temos viking também Eu posso substituir o ranger pelo viking Temos o bardo Magias de música Temos o cavaleiro negro O cavaleiro negro ele aprende algumas habilidades sombrias Acho que eu vou transformar Deixa eu ver Eu acho que eu vou transformar a refia no invocador Vamos ver Não sei se ela vai poder utilizar todas as As habilidades no invocador A evocador aqui é bem diferente do Final Fantasy 5 A evocador aqui é bem diferente do Final Fantasy 5 A evocador aqui é bem diferente do Final Fantasy 5 Eu não sei se ela pode usar, provavelmente é só em batalha que vai dar para ver se ela pode usar essas magias Ah, acho que vou transformar o Ingus em um Cavaleiro Dragão Cavaleiro Negro, eu não sei se eu transformo alguém em Cavaleiro Negro Cavaleiro Negro é legal, mas nunca vi muita utilidade nele Tanto que o CS no Final Fantasy IV de Cavaleiro Negro virou um Paladino Como o Cavaleiro Dragão Eu não sei se os equipamentos que eu tenho serve, porra, vai ter que ir na porrada Mas geralmente tem... Quando a gente consegue uma classe nova nas cidades que a gente está perto Aparece o... Eu vou transformar ele num... Era num viking que eu ia transformar ele? Hora de virar macho! Haya! É, também não tem... Geralmente os vikings usam machado Eu nunca utilizei viking Geralmente ao invés de viking o que tem é o Berserker Só que o Berserker, ele é muito forte, mas a gente não pode controlá-lo Deve dar uma breve descrição da sua classe Marco Vermelho... Mas Marco Vermelho já tinha, porra Vikings tem a capacidade de atrair inimigos para atacá-lo em vez de outros membros Mas esse vai doer Invocadores são iniciados na convocação mágica Capazes de atrair de forma aleatória tanto o poder da luz ou a escuridão das bestas invocadas É, eu quero ver como... Eu não lembrava de ter... Eu não lembrava... Não, eu não quero descansar Então é com outra pessoa Eu não lembrava de ter invocador nesse jogo Eu lembro que a invocação surgia no... Final Fantasy... A lenda diz que quatro guerreiros do mundo das trevas apareceram em épocas antigas e subjugaram a luz transbordando Goldor tem medo que você pode ser um dos novos guerreiros lendários Ele colocou uma corrente em seu navio para impedir ele de chegar ao seu cristal Que palhaço! O barco na baía é seu? Eu vi ele e Goldor amarrado O Goldor amarrando com uma corrente gigante para que ninguém pudesse navegar nele Cadê esse safado? Deixa eu colocar ele no lugar dele Mas primeiro vamos procurar a loja de armas Eu preciso comprar umas armas aí para... Não sei se ele vai ter equipamento aí para... Ae, temos alma de viking Armadura de viking Escudo heróico? Mas não, eu não vou trocar armas por... Luvas de bandido Realmente luva de bandido facilita para a gente roubar Aggarb, não sei para quem que é Não tem pra ninguém Isso aqui é para... Isso aqui é para lutador Ah basicamente só tem pro viking Uma coisa que eu achei ruim, eu sempre achei ruim no Final Fantasy, é que os equipamentos, a gente troca de equipamento mas não troca a aparência do personagem No caso aqui, troca o... Ah, quando a gente muda de classe Aí... Vê aí dois desse aí para o... Ah, foi um... My gosh Não, ataque 35 Acho que tem um ataque da nossa espada de fogo, mas a nossa espada real tem ataque 50 Lança do trovão Lança do trovão, me vê duas Duas de cada Arco selene, eu vou só manter aí Ahn... Ahn... Isso aqui deve ser para o Ranger também Ahn... Essa aqui deve ser para o Ranger também Ahn... Lança do trovão Lança do trovão Duas lanças do trovão Lança do trovão Lança do trovão Muito sacanagem Encerraram Espera aí Uma lenda do local diz quatro guerreiros lendais Apareceriam para combater a escuridão esmagadora Só que aí um babaca Trancou o nosso barco Somos nós Ah, é verdade, é verdade Três caras de pau fingindo ser a gente O que é isso tudo? Ah, a galeria do amendoim Aqueles velhos acham que são os quatro guerreiros lendários Inconcebível Ah, pelo menos ninguém acredita neles Beleza Ah, apoi tu me deixa irritado É os palhaços que aparecem Dizendo que são os heróis Você está procurando cristal Você deve procurar por Golder Sua mansão está nos pantanos do sul Safado, nem para morar aqui? Tem que descer o cacete no merda Não bastaria ter morrido Tem que aguentar a merda Vamos ver Eu quero ver se tem loja de magia Aqui na cidade Aqui na cidade É você Diabos? O que tu queres? Precisamos chegar aos esgotos Estão à procura de uns sapatos Levergras Damo? Se desejam morrer ou algo assim Esse lugar está infestado de monstros E cheira mal também Mas precisamos dos sapatos Levergras Para encontrar o quarto cristal Cristal, vocês são os guerreiros da lenda? Não, são os careca ali O que? Os quatro guerreiros? Mas nós somos escolhidos Esses quatro também dizem ser Eles dizem que vão para os esgotos Então vamos vencê-los na porrada Não, cai dentro Ô, careca Para os esgotos, senhores Ah, não falaram que a gente venceu a gente na porrada? Por que que eles não vieram pegar aí? Vamos mostrar o caminho para os esgotos Siga-me Pô, cara Eu não vim querendo ir para os esgotos Eu quero ver o... Eu queria ver só se tinha uma... Loja de magia Para o fato que eu tenho que falar com o safado Que pegou... Trancou o nosso barco Nós vamos nós Vá com cuidado Boa sorte Cuidado com o fedor Pô, olha a minha roupa chique Você tá querendo que eu vá para esgoto? E você aí? Se quiser informações Deve ter aí a taverna O local mais procurado para fofocar E onde é que fica a taverna? Geralmente a taverna fica no... Nos hotéis Mas aqui não Eu não queria sair da cidade Bem, mas antes da gente ir falar com o palhaço lá A gente vai para o esgoto Já que o outro ali Ele deu a direção pra gente Acho que não tem loja de magia Nessa cidade Eu rodei tudo Mas se ele falou que a gente precisa Então a gente precisa Tô dando uma olhada ao redor aqui Que as vezes Caminhos extras Leva algumas recompensas Eu lembro que no Final Fantasy 5 Numa cidade real A gente pode... A gente encontra nos esgotos da cidade A invocação Shiva Que apesar de ser uma deusa Mas aí do hindu É... Que capaz de lançar Magia de gelo Tem um coelho brilhando aqui Luvas de bandidos, black call, sei lá o que é isso Mas não é isso que eu quero, mas como eu falei, eu desveio o caminho e... Agora eu tenho que achar a entrada do esgoto Mas o povo é isso ai, esse é nosso episódio de Final Fantasy 3 de hoje Então conseguimos chegar até o cristal da água, a Arya liberou ele E o babaca a serviço do Xande ai, o acheseiro ai A toaria, pô, a gente dá má sorte para o povo cara Depois da gente derrotá-lo, o poder do cristal da água voltou E descongelando o tempo, fazendo com que o continente total aparecesse ai, o mapa mundi Despertamos ai, depois de dormir por 3 dias descobrimos que um palhaço acorrentou o nosso navio Então não podemos viajar pelo mundo Só que para achar o quarto cristal vamos precisar ai do... dessas botas, não sei das quantas E para isso a gente teve que entrar no esgoto fedido, de acordo com o velho Então no próximo episódio vamos ai, tentar encontrar tais botas necessárias E salvar a pele dos 4 carecas né, porque pelo visto eles vão se dar mal aqui Mas vamos fazer isso ai no próximo episódio, então até lá tudo de bom e fui Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti